E zoológico ajuda para cuidar dos animais, né? O zoológico é uma ferramenta importante, é que as pessoas acham que a gente tira bicho da natureza para colocar no zoológico. Isso não é verdade, o zoológico é uma ferramenta incrível para reproduzir. Vocês sabem que agora recebi uma notícia de um amigo meu, e já estava acompanhando, um amigo biólogo, que reproduziram a primeira arara azul, você é baiano, né? Sou baiano. E na tua região, você é do sertão. Você é do sertão. Sertão, tá. Então, aí existe uma na Caatinga, uma arara, que é a Cenopsita Spix, que é uma arara azul. Ararinha azul, chão. Ela sumiu do Brasil, não existe mais. Porque os caras não reproduziram. Então, aí, vamos dizer, o pessoal ambiental foi vendo que foi desaparecendo, sabia que tinha uma pressão e nunca pensou em pegar. Tinha um livre e um... E é o único que sabia que estava livre e um em cativeiro. Em vez de pegar aquele que estava livre e colocar em cativeiro e reproduzir, pegaram... Foram tarde já, mas enfim. Pegaram o que estava em cativeiro e soltaram. O que aconteceu? Morreu os dois. Porque a pressão já existia naquele lugar. Então, não adianta você soltar o bicho no lugar que tem pressão. Você tem que tratar a pressão primeiro para depois soltar o bicho, entendeu? E aí, a gente passou a vergonha de pegar um bicho que só existe. Lembra que você falou endêmico? Endêmico que só existe em uma região, né? Aí, essa ararinha azul só existe na Caatinga, que é o único bioma exclusivamente brasileiro. A Amazônia tem outro que é parte. Pampas tem outro que é parte. Pantanal tem outro. Lá, Caatinga é só nossa. Aí, essa arara só existe lá. Desapareceu. Por quê? Porque ninguém pensou em reproduzir antes, em cativeiro, certo? E quando desapareceu na natureza, eles falaram, e agora? Aí, fomos lá para a Alemanha e para a Arábia, onde já tinha o tráfico funcionado. E ararinhas azuis saíram daqui e foram para lá. E os caras lá reproduziram. Ainda bem. Só que a gente negociou com o quê? Com o traficante. Por que a gente não reproduziu aqui ao invés disso, entendeu? Então, assim, são aquelas coisas que a gente se pergunta. Então, temos leis ambientais adequadas? Quem que resolve as coisas do nosso país em termos ambientais? Ah, nossa, colocar em cativeiro é... Não, não é... Às vezes precisa, cara. Quando você tem pouco, tu tá gordinho, não tá? Você tem que fazer o quê? Perder, certo? Ele tá magrelo, né? Tem que o quê? Ganhar. Magrinho, pô. Por que me esculachou magrelo? Não, é magrinho. Tem que o quê? Ganhar, certo? Então, quando você ganha, você faz o quê? Você tem pouco, você precisa mais. Você faz o quê? Você se prepara, você reproduz, você cria. Quando você tem muito de alguma coisa, às vezes pode virar uma praga. Então, você tem que fazer o quê? Manejo. Você tem que ter menos. E é isso que a gente discute, entendeu? Só que, assim, tudo vira muito coração, entendeu? E conservação não é coração. Começa aqui, mas tem que passar por aqui. E termina onde? Aqui, no bolso. Custa dinheiro. Então, não é uma coisa que é, ah, eu acho bonitinho, eu acho legal. É uma coisa assim, o que é preciso ser feito para conservar? Esse é o objetivo. E é isso que nós temos que fazer, entendeu? Mas essa ararinha voltou para o Brasil? Voltou e agora estão criando e nasceu a primeira em cativeiro, no Brasil. Porra, finalmente, cara. Então, tem três só no Brasil? Hã? Tem só três, então. Não, não, trouxeram, acho que 20, é um número grande. Foi buscar na Europa, que esse cara está até ficando lá. Sim, eu entendi. Então, assim, já... Estavam querendo lá, mas não tinha que estar lá. É um bicho que só existe aqui, está fazendo o que lá? Ah, então quem devia controlar e fiscalizar, não funcionou. E quem devia falar, ah, então vou criar aqui. Não fez também. Mas aí agora é um bicho que só existia lá e trouxe para cá, de volta, né? Pela loja. Então, uma vergonha. É um bicho nosso. E agora para recuperar... Aí fala assim, eu fui incompetente em fazer isso. Dá para vocês cederem algumas traficantes, vocês que começaram... Está ilegal lá, concorda que está errado? Se está lá, está errado? Não. Mas aí a gente tem que ir lá para esses caras que fizeram errado e falar, ô meu, sinto muito, cara. Pô, dá para dar uns par aqui para nós criar aqui? É o que a gente fez, cara. Ainda bem que alguém criou lá fora e que alguém levou, porque esse dependente da gente não tinha desaparecido, cara. O que aconteceu para comprar, do que aconteceu isso aí para conseguir? O cara vai ter chegado, você me dá... Não, não, a questão, assim, também os caras que estão lá fora, chegaram a um ponto e olharam, meu, cara, o bicho é de lá, os caras estão querendo, né, vamos ajudar, porque afinal de contas, esses que vieram aqui não vieram da forma certa, né, vamos falar a verdade? Então, não sei como é que foi o acordo disso, mas eu quero... Ainda bem que, enfim, voltou, cara. O que você vai falar, é melhor botar de lá para reproduzir, para nós pegarmos mais, depois para traficar de novo. Também, ele ia vender às 20 e nunca mais ia vender nenhuma, né? Não, é, então... Não, mas ele já estava procriando lá, na real, né? Já estava. Já estava. Então, nem precisava mais dobrar. O que a gente pegou de animais já são filhotes dessa situação, hein, gente? Filhotes de alguém que levou irregularmente e criou, cara. Mas isso, eu quero... É um exemplo para eu dizer que a gente tem que rever essa questão, não é tudo assim, sabe? Às vezes a gente vê um animal em cativeiro e fica sensibilizado e fala assim, ah, por que esse animal está aqui? Porque ele, às vezes, é um projeto de reprodução que precisa ser feito, cara, entendeu? É que nem um criador comercial que coloca papagaio. É melhor que compre um papagaio ilegal do que compre um papagaio ilegal, entendeu? Sim. E vai ajudar também a manter, né? Exatamente. Porque...